Por maior que seja a natureza jurídico-política de um processo de impeachment, ele é jurídico. Tem que ter um pressuposto, eu estou discutindo o pressuposto. Eu simplesmente ultrapassar os pressupostos jurídicos para fazer avaliações das quais não há defesa, nem são a razão de ser do processo, é absolutamente ilegal e inconstitucional.